Hoje eu vim falar com vocês para começar o ano falando sobre tendências 2023. É uma super tendência a questão do maximalismo. Então a gente vinha falando muito sobre o minimalismo, né? Durante toda a pandemia foi algo que esteve muito forte. Porém agora inverte o cenário. E vem o max, o over, muito presente nos vestidos de noiva. Então para quem gosta do exagero, de muito brilho ou muita extravagância em decotes, ombreiras, bordados, enfim, tudo muito exagerado. Inclusive fendas, às vezes alguma estrutura mais no vestido pode abusar. Pode abusar em tudo. Porque a extravagância, o exagero, o max, o over, vem com tudo em 2023. Então às vezes a gente pensa em um vestido muito exuberante e não só em questão de volume. Às vezes o vestido pode ser sereia, pode ser mais sequinho. Mas ele tem ali uma super manga, as mangas vão estar muito presentes, detalhes principalmente de ombro, recortes, de cintura, na silhueta. Então se preparem para o maximalismo muito presente nos vestidos de noiva.